Até o anoitecer, chegar e nos envolver Passando do azul pro azul escuro Até o rosa iluminar você Sozinho fico na esperança de nós dois Um, cada beijo, cada beijo bom Uh, que saudade de te beijar Uh, cada beijo, cada beijo bom Uh, que saudade de te beijar Agora não tem mais azul nenhum Let's go Uh, sozinho fico com a lembrança sem cor Uh, cada beijo, cada beijo bom Uh, que saudade de te beijar Uh, cada beijo, cada beijo bom Uh, que saudade de te beijar Uh, cada beijo bom Uh, que saudade de te beijar Uh, cada beijo, cada beijo bom Uh, que saudade de te beijar Uh, cada beijo bom 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 Obrigado.